Tem uma outra notícia da Basani, né? Aconteceu uma coisa hoje, Igor, é legal nós comentarmos, que o Basani furou uma bolha furadíssima pra caramba. Um influencer de mais de 300 mil seguidores. Aqui, Rolandinho, conhecem? Sim. Sim. Rolandinho? Simplesmente, o livro da Roberta Sparrow... Agora foi. A Basani Geekstorm me deu um presente inacreditável. Eles me mandaram essa cartinha, tá? Que é uma carta que existe no filme do Donnie Darko. Esse sticker, super legal. Isso aqui que eu não vou nem mostrar, tá bom? Que são os posters do filme originais, que eu não quero nem abrir, porque eu não quero estragar. E esse Blu-ray especial que eles criaram com o filme, versão do diretor, cortes especiais. Tem de tudo aqui, cara. Entrevistas, comentários do Richard Kelly, spots de TV, nunca vi. Então, assim, super completo. Pros fãs do filme como eu, fica a recomendação aqui. Um trabalho inacreditável. Isso aqui é muito especial, rapaziada. Pra quem gosta, ó. Tô vendo que tem mais material aqui. Eu quero abrir depois, vou mostrar. Simplesmente, o livro da Roberta Sparrow, do filme, e essas estilos lindas, de cenas famosas do filme. Gente, fala sério. Isso aqui é uma coisa fantástica, né? Pra quem é fã, obrigatório adquirir isso aqui. E muito obrigado pelo presente, gente. Estou em choque. Legal, hein? Muito bom. É sincero, né? Mas eu gostei muito do conceito do... O conceito que ele pega. Deu. Como é que é? Cadê a cabra? O que aconteceu? É a cabra roqueira agora? Eu gostei muito do conceito do Rolandinho. A hora que ele fala... Não, isso aqui eu não vou nem mostrar. Maravilhoso. É tão bom que não vou nem mostrar. Eu não vou nem mostrar. Paulo, o de vocês todos comprem e se virem. Foi basicamente o que ele queria dizer. E como que ele chama os cards? Muito bom. E nem todos são estilo, porque estilo é fotografia do filme e tudo, mas enfim, ele mandou um estilo. Por exemplo, tá valendo. Tá ótimo. Tá valendo. Beleza. 300 mil seguidores por base. Exato. É, eu vi o Caio comentando, o Caio Gomes escreveu aqui que ele acha isso meio ruim, porque a pessoa recebe os BDs dos lojistas e vira um Story ou dois e morre ali, sabe? Mas, Caio, eu não acho, porque ele tem um alcance muito grande. Se você... É, inclusive assim, se for querer fazer uma parceria que nem com o Rolandinho, ele cobra, tipo, não é simples assim. Então, bota o link ali. Eu não vi se ele botou o link, né? Então, isso... Ele marcou o Basane. Ele marcou o Basane, né? Se bota o link, ajuda, porque tudo que você... Pro cara clicar no Basane, tudo bem, dificulta. Mas, provavelmente, deve ter tido várias visitas e deve ter ganho seguidores por conta disso. Isso que tá em outra tabela. Exato, exato. Porque daí, assim, o Basane só mandou e tá certo e não pagou nada por isso. E aí, o Rolandinho de Livres, para o Treino à Vontade, decidiu fazer. E eu acho que isso já é legal, porque não custou quase nada para o Basane e beleza, né? Então, o que vier é lucro, né? Mas... Vou dar um exemplo. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Divulga, né? Para bastante gente. Tipo, eu acho legal. Vou dar um exemplo rapidinho, que é a Bank. Eu fiz o vídeo lá, né? Mas as outras pessoas, naquele ano, são poucas pessoas que eles mandaram. Eram todos artistas da Globo, com milhões de seguidores. E eles fizeram vídeos, tipo, de 15 segundos. Só falando, ah, chegou aqui da Bank, não sei o quê. E um projetor de mais de 10 mil reais, né? Então, para esses atores, né? Só de falar, ó, aqui, ó. Recebi, né? Isso aí já... Nossa, é ótimo. O Basane... Nossa, o custo-benefício aí dessa propaganda é absurdo. E como algumas pessoas apontaram aqui no chat, né? O Rolandinho, ele já fez um vídeo sobre Donnie Darko e ele fala sobre cinema. Então, tem a ver. Tipo, não é uma coisa... Ah, só mandei isso lá para o... É, não dá para mandar um bagulho aleatório para o Rolandinho. É, não mandei para o Ronaldinho Gaúcho, nada a ver. Tipo, não, não. Por quê? Porque dentro da divulgação, também, alguns... Existem casos, por exemplo, em que um influenciador menor, tá? Às vezes, rende mais para uma marca do que... Nos games isso acontece muito. Rende mais do que se mandasse para alguém grande. Porque, às vezes, é mais focado, aquele público é mais fiel, é um público mais interessado. Então, bom, o pessoal das marcas aí faz esse tipo de análise, né? Quando a Juliette... Ah, é que está aí, seu exemplo. E justamente não é o que deveria ser. Pois é, talvez não vai render tanto, porque um público não... Que nem, por exemplo, o Rolandinho, que é focado em cinema, então, de repente, o cara... Putz, o Donnie Darko, o vídeo que ele fez, eu quero ter esse filme também. Da Juliette, por mais que ela tenha todos os seguidores, tipo, não é focado. Talvez não valha a pena. E isso é fato. Ah, não, mas manda para a Juliette, sim. Ia ser engraçado, pelo menos. Sim, mas tem que ser o título certo. Eu não acho que o Donnie Darko se manda para a Juliette. É só sei... É! É! Obrigado.